Portanto, há coisas que não ouço e que não... Mas pronto, mas não faz falta, houve-se outras coisas. Nós estamos sempre muito ocupados, sabes? Lá há sempre muita coisa nova para fazer. Vocês passam dias a fio nos barcos, não é? Não, os que fiz até agora, os cruzeiros, como eram mais pequenos, não haviam muitos dias de mar, o máximo que eu tinha. Eram dois dias de mar por cruzeiro. Espero que não enjoe-os. Não. Ah, graças a Deus. Não, e olha que eu cá até tenho alguma dificuldade para dormir, e possivelmente canto sempre a mil. E lá durmo que nem um bebê. Durmo que nem um bebê. Porque não tens sol, não tens nada, porque os nossos quartos, o meu, às vezes tem janela, este por acaso não tinha. Mas é o balanço. Eu agora já percebo que é que os bebês dormem tão bem. Porque eles estão embaladinhos. Ah, pois é. Olha, por onde é que tu tens andado? Estes últimos cruzeiros, tu estiveste cá, foi no Natal, não foi, Vanessa? Não. Não, quando é que estiveste cá? Eu passo no Natal cá há dois anos. Então, quando é que estiveste cá a última vez comigo? Estive... Estive cá no verão. Ai, já foi há tanto tempo. Sim. Portanto, eu fui-me embora no final de setembro. Ah, ok. Foi quando eu me fui embora. E por onde é que andaste no cruzeiro? Andei por Miami, depois andei por Tampa, depois andei pelas Ilhas Caimão, andei por Q-West, andei por Cozumel, andei pela Costa Maia. Portas de passear. Sim. E fazer coisas boas e que gosto. Tive a oportunidade de fazer-me uma série de nadar com tartarugas, com os golfinhos, uma série de coisinhas assim dessas, que eu gosto muito de estar em contacto com a natureza. E também é bom porque estás com o teu marido, ou seja, os dois viajam... É abençoadíssima. Pois, porque senão, quer dizer, não há relação que aguente um em cada lado. Isso era complicado, não é? Não, não. Ou estás a meio do tempo. Sabes que nós estávamos... Ai, Jesus! Nove minutos e meio. Não, tudo se faz. Diz. Quer dizer, nós estávamos... Nós estávamos a falar lá em cima, na maquilhagem, que eu depois ponho a conversa de aproveito e eu estava a dizer, eu fico muito feliz quando chego e ter estes convites, porque assim também aproveito a matar a saudade das pessoas que hoje se calhar não tinha tempo para ver. E então, estávamos a pôr a conversa em dia e eu estava a dizer isso, que além de ser abençoada por estar a trabalhar com o meu marido e poder fazer o que gosta e ser palha e essas coisas todas, nós sempre quisemos viajar e viver o mundo e de preferência juntos, não é? E cá, com a vida que nós temos, temos a sensação que é quase impossível, não é? E portanto, é por isso é que eu te digo, eu sei que tenho muitas saudades e eu sou muito dependente da minha família, somente da minha mãe. Mãezinha! Sou muito dependente, sou muito agarrada à minha mãe, sempre fui e tenho muita pena estar a perder o crescimento dos meus sobrinhos, fico muito triste com isso às vezes, mas sinto-me muito abençoada por poder conhecer o mundo e viajar e não estar preocupada se vou chegar ao fim do mês e vou ter dinheiro, essas coisas todas que nos preocupam cá. Claro, se fores de férias ou para fazer esse tipo de coisas é porque é complicado, se fores de férias ou para fazer esse tipo de coisas é porque é complicado, se fores conseguir juntar dinheiro hoje em dia para fazer viagens grandes e caras e tudo mais, portanto lá não tens esse problema. Ah, não. Quem diria? Que era este o caminho que a vida te punha nesta altura, não é? Verdade. E olha, que não te posso dizer, não posso queixar da vida que tive, a vida que tive foi a que tinha que ter e fui sempre muito feliz, à minha maneira fui sempre muito feliz, mas posso-te dizer que também não esperava, sabe? Eu tive uma vida menos fácil às vezes, tu sabes, tu sabes da minha vida. Eu sei. Tive uma vida menos fácil às vezes e achava que não ia acontecer, percebes? Achava que não ia chegar à tua altura. Sim, que não ia chegar, mas chegou. Acho que se a gente se esforçar e se tiveres bom coração, mais tarde ou mais cedo chega. É isso que eu ia dizer, também tem de se merecer, eu acho. Mais tarde ou mais cedo chega. Olha, os lumos estão bem assim, estão no máximo. Estão assim que a menina quer. Tem de ser, já só tenho 7 minutos e 40. Estou só a chamar a atenção para isso. Nem precisava de pôr isto, isto nunca mais vai fazer. Nem precisavas de pôr, era tanto, põe-se tanto de cubo e mel. Não, o Carlinhos disse, não, não, isto tem que ir tudo. Ah, não tem nada que ir tudo, ele é um exagerado. Tem que ir tudo, tem que ir tudo, vai tudo. Nem sei como é que não vai responder ao meu ouvir-se, exagerado eu. Porque sou eu. Olha, e assim coisas boas, reações boas, quando tu estás lá, obviamente, nos cruzeiros a fazer o teu trabalho, mas dos clientes quando te ouvem cantar. Sim, quando te tenham tocado. Temos, é muito, as pessoas são muito queridas, porque mandam mensagens depois, quando, depois de saírem do barco, mandam mensagens. O que é que tu ainda vais fazer? Alguém daquele cacho? Vou só coisar aqui isto, eu sei o que é que vou fazer, eu sei o que é que vou fazer. Está, está, está. Está aí. Mandam mensagens a dizer, ah, gostámos imenso, gostámos muito daquela pessoa, daquele bailarino, ou daquele cantor, ó, todos. É, e é bom. Sentes-te bem, sentes-te feliz. Nunca cantas em português depois, não? Não. No outro barco, neste barco tinha imensa gente, tinha imensa gente portuguesa. Fizemos imensos amigos portugueses, aliás, nós vamos ao Porto no final do mês, ser com a família do Pedro. E vamos fazer uma paragem em Leiria, para ver o Pedro e a Sílvia. Fizemos imensos amigos, aliás, portugueses no barco, e é bom. Fiz giro. É isso, perdi-me agora. Não está, vou-te a perguntar se nunca cantavas em português, às vezes podia. Não, sabes que no outro barco dizerem, olha, canto só uma música para ver a reação das pessoas, sei lá. No outro barco onde eu estava, ainda cantamos poucas vezes, porque eu fazia, tinha um amigo que fazia um setzinho com uma viola, uma guitarrinha, fazia umas bocasinhas giras. E então ainda cantei umas poucas vezes, porque às vezes havia, por exemplo, brasileiros no barco, a fazenda e cruzeiro, e a nossa língua é a mesma, e não gostava nada, e ficávamos todos felizes. Neste não, por acaso. Não acabou. Eles se ouvem cantar, Amália, benzem-se, agradecem a Deus, e ficas contratada para a vida. É o que eu te digo. Vé lá, se arranjas de maneira, como quem não quer a coisa, quando for a passar o patrão, demandas um daqueles sons. Assim, como quem não quer a coisa. Olha, esta água está quente, se quiser. Não, amor, não. Ora bem, nesta panela tu tens o açúcar e a água, certo? Sim, estou só a crescer um pouquinho. Não? Está bom-me a perguntar o que é que tu tens aí? O açúcar e a água. Tenho açúcar e a água, não vou ter tempo a fazer um caramolinho bonito, mas tenho tempo a derreter. Vou passar para tudo, para tudo. Ai, que bem que cheira. Que era tudo tão bem. Faz o que é que eu gosto de pôr em tudo? A regra geral, tenho... Se não tiver feito, põe para publicidade, caldo enorme. Mas, a regra geral, eu tenho sempre um caldo feito, ou congelado, ou um pedido. Eu gosto de pôr caldo em tudo. Tudo. Ora bem! Que bonito! O que é que a gente precisa aqui? Vou só pôr aqui um bocadinho de tomilho. Todas as pessoas fazem estas vozes estranhas, quando estão a cozinhar. Não! És tu, mas por isso é que tu tens as tuas particularidades. Ai, meu Deus! Isto eram assim quatro! Quatro minutos e quatro. Olha, tu embalaste-me de tal maneira, que eu que tenho esquecido de dar o tempo. Não faz mal. Há pessoas que eu dou o tempo de 33 segundos, porque eu percebo que ali não vai sair nada. Depois há pessoas que tu há vontade. Não se preocupem. Não, eu não estou nada a preocupar, da Vanessa. Estou tranquilinha. Olha, se tivesse tido tempo, eu tinha posto aqui, nestes cogumelinhos, tinha posto os alhinhos. Onde é que eu estou? Não podia fazer programas de cozinha, vês? Podia ter posto os alhinhos, umas cebolas, umas cenourinhas. Mas o cuscuz é bom por causa disso, podes mostrar tudo, não é? Podes mostrar tudo, eu adoro cuscuz. Também eu. Frutos secos também fica bom. Sim. Nas saladas também fica bom. Verdade. Pedacinhos de fruta. Cuscuz é muito bom. Nós portugueses comemos pouco, mas... Não vou fazer um peritinho, vou fazer uma travessinha, está bem? Ah, vais fazer uma travessinha? Está bem, o que tu quiseres. Ora, temos três minutos. Falta-nos... Falta-nos só as framboesas. É o quê? Sim, as framboesas não... Não estás preocupado. Só a fritar isto, tem que ficar bem frito. Não pode comer barrigo mal passado. Faz mal, hein? É com o porco. É mesmo. Olha, assim há algum alimento de que tenhas mais saudade, quando não estás cá? Há. Vou-te já dizer. Cozido, feijoada, dourada. Não é alimento, é mesmo pratos. Tenho muitas saudades de farinheira. Farinheira. Eu gosto de farinheira com tudo. Também gosto. Tem todas estas coisas assim. Claro, não há. Farinheira também gosto muito. E a lheira. E a lheira. Ai, meu Deus, alheiras, gosto tanto. Gosto tanto. Agora temos 2 minutos e 10. Não, sem preocupações. Agora que já está. Não queria deixar isto aqui, mas também não queria... Ah, mas pronto, agora não te preocupes com isso. Eu estou mais preocupada com as framboesas e o e-poise, mas é pronto, é para não estar, é para não estar. Ela já disse, não estejas, não estejas, não estou. É só porque as framboesas não são... Olha, mas tu não vais empratar, queres servir assim, é? Queria servir assim. Ela quer servir assim, Carlos Moura. Não posso servir assim, Moura. As pessoas podem comer ao mesmo tempo. Dizem que sim, dizem que sim, mas eu tenho que perguntar lá para cima, porque lá em cima é que é o que manda. Eu aqui não mando nada. É que normalmente no programa nós fazemos um prato e toda a gente coloca tudo só num prato, mas pronto, quiseste apresentar assim, bem. Podem comer ao mesmo tempo. Exatamente. Ai, que bom ar. Ora, um minuto. Sem problema. Já vou lavar a louça. Não, não é lavar a louça, amor, vou só desligar este rumo para não estar aqui a... Já posso desligar tudo, aliás. Ah, está. Pronto, não são tão cozinhadinhas como eu queria, porque... Pronto. Porque temos... As para as três? Vou pê-las por cima, que é para largarem... Ah, gordura. Elas vão largar a gordurinha aqui. Uma coisinha light, portanto... Não, existe coisas light na minha cozinha. Eu gosto assim. Ai, que cheirinho. Tão bom. Sabes porquê? Porque eu gosto. Gosto sempre que a carne largue o som. E depois tiro isto. E tiro só assim os alhinhos. Para ficar com o saborzinho. Temos 18 segundos. Ai, passa. Vou pôr aqui só para poder fechar a contagem no tempo. Espera, espera, espera. Terminou! Mas está sujo, não? Não faz mal. Terminou. Seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Olha, os talheres é assim. São uns para ti, são uns para mim, que agora provamos as duas. Não, isso aí... Afasta-se um bocadinho. Exatamente. Pronto, está resolvido. Vamos lá provar isto. Ora bem, estou curiosa... Vou começar com o pôr com o escuso, um bocadinho por aqui. Para ver como é que isto está. Está um bocadinho insosso, para mim. Para mim, não. Punhas mais sal? Ai, não, eu não punha mais sal. Para mim, sal está ótimo. Se pudesses mais sal, eu já ia achar saudade. Olha, como esta que está mais... Estas estão mais empassadas, acho que são melhores. Mas estas são mais pequeninas. É mais fácil de eu cortar aqui. Não vejo-me aqui um pouco aflita? O espaço não é muito. É uma travessinha muito recheadinha. Espera aí, vou gostar disso. Para ver. Qual é o bom português que come pouco? Os que dizem que são... Olha a carne. Que só dizem. Está muito boa. Olha o picacho. Está boa. A ideia deve ser conjugar a carne com a sobremesa, verdade? Pronto, eu não fiz isso. Eu digo sobremesa, mas não é sobremesa. Espero que todo mundo se vê. Eu não me estejo já a corrigir. Vou explicar. Está bom. Eu adoro framboesas. Eu adoro framboesas. Vou misturar o salgado com doce. Só que as framboesas que chegam a ser muito ácidas, pelo menos as últimas que eu tenho comido. E eu adoro carne com coisas doces. Quando era miúda fazia uma coisa horrível, que hoje em dia não sei como é que fazia. Que era comer carne com pudim. Não perguntei. Carne com pudim? Sim. Carne assada com pudim de ovos. Eu adorava. Hoje em dia não como. Olha. Está delicioso. Por mim é assim. Quando vieres lá dos mares, passa por aqui e cozinha. Faz-me esse favor. Pode ser? Sim. Estás sempre convidada. Um grande aplauso. Obrigada. Fica bem. Fica bem, meu amor. Obrigada. Obrigada. Obrigada.